Olá pessoal do canal R3, mas sejam bem-vindos a mais um vídeo de hoje. E eu ia ser o seguinte, mano, toda vez eu falo que eu vou gravar e não gravo. E hoje já é o último dia que eu tô aqui e eu tô aqui com essa doida novamente, porque aquele dia lá nós não viemos, né? E hoje é o último dia, tá ligado? Então eu falei assim, eu vou sair e divertir, vou curtir. Eu chamei essa doida aqui pra vir comigo porque ela é minha equipe, tá ligado? É chato, velho, você vir pra um lugar, passear-se sozinho. Até tava falando lá no Instagram, eu falei assim, ah, velho, é meio chato você querer gravar vídeo, só que você gravar sozinho, só você... É bom ter alguém pra interagir, né, junto com você, mano. Nossa, mas é que da hora essa vista aqui, família? Ó, nós estamos aqui em cima, e é a praia, né? Olha o tanto de gente que tem ali na praia. Então nós vamos descer lá pra tomar um banho, e não sei nem na hora que ela tá indo. Essa doida aqui, ó. Nossa, olha ali embaixo, que da hora. Será que era ali embaixo que você tá falando? Cruta. Nossa, tá limpinha a água, né? Tá verde, né? Aqui se chama canal, família. É onde que os barcos passam. Ali também fica os pessoal nadando, né? Daí esse daqui é a água do mar. É o canal. É, é a água do mar. Daí o mar, ó. Esse daí é o mar. Ali é a praia. E tem um cara ali tirando foto também, e eu acho que eu vou tirar foto ali também. Né? Vamos tirar foto ali também? E eu queria subir lá em cima, família. Que lá dá pra tirar foto da hora, mas é muito longe. Então hoje o rolê vai ser assim. É, eu tô indo embora hoje às 10 e 15 da noite. Então acho que dá tempo de nós andar, formaricar, gravar uns conteúdos pra vocês. Mas, demora, mas tomara que não descarregue a câmera, família. Porque eu só tenho uma bateria. Mas eu acho que dá pra gravar bastante coisa pra vocês. Tava ouvindo um busão. Tava pensando que dava até pra gravar, acho que uns três vídeos, mano. Só hoje. Mas pra isso, né, a câmera, a bateria tem que aguentar. Né, menina doida? Né? Você quer que os meninos te chamam lá no Instagram? Pode chamar. Como que tá o seu Instagram? Fala aí. Assustadinha. Assustadinha. Tá bom, vou deixar na tela. E vocês vão lá e seguem ela. Ô, vamos lá tirar foto. Ali, ó, naquela pedra. Vou colocar no Instagram a foto aí, família. Desce! Não, por aqui. Vai por aqui, doida. Aí você vai cair. Aí você vai cair. Como que vai cair aqui, doida? Desce! Vai! Ai, 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 ai. Meu Deus. Nós vamos tirar aquela foto. Top. Vai, ai, ai, ai. Mete a cara na pedra. Daí morre. Ó, perigo. Área de quê? Área desnatada ao tráfico de embarcações. Aqui é onde que passa os barcos. Os pessoal pesca, tá ligado? É aqui mesmo, acho que esse povo tira foto, né? Agora nós vamos tirar aquela foto. Vamos lá, família. E vamos que vai. Olha que bonito. Cê é louco. Cê é louco. É da hora quando, tipo, bate a água na pedra. E você tira a foto bem na hora, né? Acho que fica da hora. Acho que dá até pra nadar aqui, se quiser. Mas se quiser morrer, dois segundos também. Que topper. Olha isso, família. Eu vou tirar aquela foto aqui agora. Depois nós volta. Calma, deixa essa luz agora. Tá. 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 Cadê o meu lanche? Comi. Alimente, seu dragão. Agora estamos aqui comendo. Vamos dar deus reacumir. E agora nós vamos para outro lugar. Já nadei também. E é isso aí, família. Só segue esse videozão. Hoje vai dar bom. Tá legal. E aí, enfim, comemos. Fala pra onde que nós estamos indo agora. Pra Arasatiba. Arasatiba é um lugar que tem um lago. Uma lagoa. É. Uma paisagem super linda. Então nós estamos indo lá. Eu vou gravar pra vocês isso. Beleza. É isso aí agora. Vamos pegar o busão. Busão passa aqui? Pode ir lá. Beleza, é isso mesmo. É mijar? Família, pra quem não sabe, esses dias aconteceu uma tragédia que o menino pulou dessa ponte aqui. Ele pulou, caiu, pulou, acho que caiu de ponta. Acho que ele bateu a cabeça na pedra, mano. E aqui é rasinho. Só tem pedra. Às vezes é raso. Às vezes? É. Às vezes é. Mas tá muito raso ultimamente. Dá até pra ver o fundo. O cara pulou de ponta e... POU! Ficou lá embaixo e morreu. No mesmo dia isso aconteceu aqui. Foi dia... Acho que foi dia 1, né? Foi no sábado. Que é o dia que nós não veio, né? É. Foi no sábado, dia 1. Ele pulou aqui e morreu. No mesmo dia também aconteceu lá na praia que o cara se afogou na... Na praia lá e morreu. Mas a gente encontrou um pouco dele? Ele... Eu não tenho medo de ir bastante aqui. Não trouxe ele, né? Foi o helicóptero que ele viu aqui. Ah. Daí nesse dia resgatou dois helicópteros? Não sei. Eu não sei direito. Ah. Mas morreu duas pessoas no mesmo dia aqui. Bagulho louco, velho. Ó, vocês quando for pra praia, toma cuidado, mano. Bagulho é louco. Mas é isso aí, família. Vamos partir agora lá pra Araçá... Araçáfilo? E eu vou gravar pra vocês esse videozão. Eu não sei se eu vou dividir em partes ou se eu vou deixar só nenhum. Mas eu vou decidir lá no caminho, beleza? Aí, família, é o seguinte, mano. Acabei de pisar de um vômito. Olha isso. Olha ali, ó. Acabei de pisar naquele vômito ali, ó. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus, que nojo. Muito engraçado, cara. É. Então, seguinte. A família seguinte. Vocês estão percebendo que a gente tá andando pra lá e pra cá. Agora a gente tá indo lá em Araçáfilo. Que é um lugar lá que eu tô indo fazer um negócio lá. Só que eu não vou falar porque eu não sei se eu vou postar ainda nesse video. Ou se eu vou dar introdução em outro video. Não sei ainda. Se tiver lá, eu dou início em outro video. E, mano, o bom daqui é que os busões são de graça. Então, tipo, por isso que a gente tá andando pra lá e pra cá. Então, é tranquilo, tá ligado? Mas agora tamo indo a pé porque a gente perdeu o busão, né? Né, Lorena? É. É muito longe? Tá muito longe? Mais ou menos. Mais ou menos, tipo, quantos minutos? É. Tamo indo a pézão. Porque assim, ó. Nós mal descendo o busão. Daí o outro cara lá falou que, tipo, sairia em 3 e meia. É 3 e meia, né? Só que a gente já tinha perdido. É, nós tínhamos descido o busão. Eram umas 3 e meia. Então, o busão já tinha saído. Simples assim. Agora nós tamo indo a pé. Quem diz ela que é perto, né? Dá pra ir andando. Aí eu tô cansando. E aí, mano? Me dá o papo, velho. O bagulho é longe. Não é longe. Mais ou menos, família. Vamos. Segue aí nesse vídeo. Yuhu! Aí, família. Já chegamos, hein? Ara Satiba. Né, prima? Isso mesmo, né? É que da hora, família. Essa água é do mar, né? Não? Eu acho que é. Mas eu acho que é a água do mar. Não, mas eu acho que tem. Sabe aquela entrada lá do canal. Acho que passa pra cá. Não passa? Não, mas isso aí. Aqui é. Pra lá é água. Então. É água do mar. Mas a água é salgada, não é? Não. É? É. Então. É. Vamos ver lá. Aí, família. Que da hora aqui. Esgoto? Ô, louco. Esse povo deve cagar, né? Olha ali. Você tá vendo ele? Você tá vendo o que eu tô vendo? Será que pode andar? Mano. Nós vamos perguntar primeiro. Se eu puder andar com aquele negócio, eu vou iniciar outro vídeo. Beleza, família? Eu acho que esse vídeo deve estar longo pra caralho. Quero andar naquele negócio. Aí, família. É o seguinte. Como eu não vou andar, né? Porque o cara não tá aqui. Nós iríamos andar com esse negócio aqui, ó. Esses patos, tá ligado? Queria dar um rolê de pato nessa lagoa. Só que, felizmente, o cara não tá aqui. Então não tá funcionando, mano. Então, né? Vai ficar pro outro dia. Né, primo? É, né? Triste. Nossa, imagina um jet de pato, velho. Que topo. Imagina nessa lagoa aqui, ó. Olha essa vista, família. Olha que coisa mais linda. Uhul. Olha, família. Isso aí. O que nós vamos fazer agora? Já, já? O meu irmão chegou já agora. Mano, nós demoro acho que umas meia hora pra chegar aqui. Uma meia hora pra chegar aqui e já vamos embora. Porque nós íamos vir mesmo por causa desse pato. Eu passei uma veia aqui pro meu tio. E eu falei, velho, quero andar nesse pato. Só que não vai, dá pra andar no pato. Tô triste. Tô triste. Foda-se. Olha aquele pato que da hora. É o garça. Garça? É. Pra mim é um pato. Olha o pato. Olha o pato, família. É o garça. Que garça, velho. Qual que é a diferença de uma garça pro pato? Pro pato, eu sei que nem o pior do que eu espero. Ah, pra mim é uma galinha. É, é, é. Então é isso aí, família. Só segue esse vídeo. Família, é o seguinte, velho. Já vou deixando esse vídeo por aqui. Porque eu já gravei muita coisa. E se eu tiver mais ideia de gravar mais coisas, vai sair no outro vídeo. Beleza, família? Então, velho. Obrigado. Valeu. Mano, então é o seguinte. Se você gostou desse vídeo, já deixa o like aqui embaixo pra nós, tá ligado? Se inscreve no canal se não for inscrito. E ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo desse canal. E não esqueça de me seguir o Instagram que aparecerá aqui embaixo. Demorou? Me seguir também. Segue ela no Instagram também que ela tá pedindo. Beleza, família? Se inscreve lá no meu outro canal também de música pra quem curte funk. Mano, é que nós mesmos todos nós. E se inscreve e fortalece nós demais. E se inscreve aí, rapaziada. Fui! E aí E aí E aí E aí